Olá pessoal, positividade. Hoje estamos aqui apoiando uma causa nobre, que é a causa do parto humanizado. Estamos aqui em frente ao Hospital e Maternidade Madricor, participando da manifestação pacífica pelo direito ao parto humanizado. O Hospital Madricor, ele suspendeu o procedimento de parto humanizado. Então os grupos que atuam no parto humanizado, no parto natural, se reuniram e estão realizando aqui essa manifestação pacífica para que a direção do hospital possa se sensibilizar e voltar atrás na sua decisão. Então a gente vai acompanhar aqui e vamos entrevistar as organizadoras, os grupos que fazem esse trabalho aqui em Uberlândia. Positividade. Vocês. A Organização Mundial de Saúde fez um documento trazendo as recomendações para assistência ao parto e ao nascimento, assim como para assistência em diversos procedimentos da medicina. Então é com base nisso. Se vocês forem lá na internet lerem Organização Mundial de Saúde recomenda quanto à assistência ao parto e ao nascimento e olharem para o parto humanizado, vocês vão ver que é uma equivalência de ações. Nós estamos agindo obedecendo a essas direitações. Eu sou aqui ao lado da Ana Luíza, que é uma das participantes aqui da manifestação pacífica. Ana Luíza é lá da Academia Garden Fight e veio aqui prestar seu apoio. O que te motiva a estar aqui hoje nesse movimento? O direito de escolha. Toda mulher tem o direito de escolher, principalmente numa gestação. Eu acho muito triste o mundo hoje, a falta de informação. Nós estamos aqui na frente hoje em um hospital, que é um dos melhores hospitais de Uberlândia, que tem uma estrutura maravilhosa e só falta se adequar um pouquinho mais. Mas proibir não, essa não é a melhor forma. Então o direito de escolha. Nós estamos aqui hoje pelo direito de escolha. Então é isso aí, a manifestação em defesa do direito de escolha. O direito da mulher, o direito ao parto humanizado. Positividade. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Pelas coisas bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas coisas bonitas eu vou torcer, eu vou. Nós, do Diretório Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal de Uberlândia, a gente também tem essa luta pro parto humanizado. Porque a gente entende que o parto humanizado é um direito da mulher. Então eu estou aqui com o Júlio, que está dando importante apoio a essa nobre causa aqui do parto humanizado, que é o movimento pacífico. O Júlio é do Diretório Acadêmico da UFU. Júlio, o que te motivou a estar presente aqui hoje? Como é que você vê tudo isso que está acontecendo em relação ao parto humanizado? Primeiramente, a gente é do Diretório Acadêmico de Enfermagem da Universidade. E como futuros enfermeiros, a gente dá muita prioridade pro parto humanizado. Que é a autonomia da mulher frente ao próprio corpo. É como ela decide como ela quer ter o parto, a forma de fazer, onde fazer. Porque hoje o que a gente tem é que a vontade da mulher vai de contramão à vontade dos hospitais privados, vai contra a indústria do parto. Que pela OMS deveria ter em torno de 15% de cesáreas, só que aqui hoje no Brasil a gente tem 80% de casos de partos cesarianos. E isso traz um risco pra mulher. A pessoa aqui ao lado da Kelly Mamed, que é uma das organizadoras dessa manifestação pacífica em direito ao parto humanizado. Kelly, fala um pouquinho das pessoas da importância desse movimento. Fala sobre a decisão do hospital. Fala um pouquinho sobre o que está acontecendo. Então, o hospital resolveu proibir o parto humanizado aqui, né? E é lamentável essa decisão, porque o parto humanizado, ele é mais seguro pra vida e pra saúde da mãe do bebê. A gente tem dúvida, né? Nascer, parir naturalmente, nascer de um parque natural sem intervenções médicas e medicamentosas, é bem mais seguro e mais saudável pra vida da mãe do bebê. Então, o manifesto que nós estamos fazendo aqui, pacífico, né? Primeiro, em agradecimento ao hospital, que durante um bom tempo abriu as portas pra gente estar atendendo dessa forma aqui. E segundo, reivindica que todos os hospitais de Berlândia, né? Que atendam, que os hospitais que se dizem maternidade, que possam atender a mulher de uma forma humanizada, nesse momento que é tão importante, né? A chegada pra uma vida muito importante. Eu sou aqui ao lado da artista Clarissa Borges, que além de estar apoiando aqui essa manifestação pacífica pelo direito ao parto humanizado, é uma pesquisadora. Fala um pouquinho pras pessoas, Clarissa, sobre sua pesquisa, sua linha de estudo. Como é que você vê essa questão do parto humanizado? Então, eu me envolvi com o parto humanizado por nascimento dos meus filhos, né? E comecei a buscar na arte, né? São as representações de parto e as representações de parto humanizado na arte são bastante ricas. E eu tenho descoberto muitos trabalhos nessa área. E aí comecei a pesquisa, né, sobre arte e parto. Pra mim, né, eu acho que... Você não sabe? Eu acho que a imagem é segura. Eu e ti, as imagens foram muito importantes pra mim pro meu parto. Eu assisti muitos vídeos, eu vi muitas fotos, né? Pra me sentir segura e pra conseguir ter um contato com outro tipo de parto que ninguém mais falava. Eu via muito raramente em lugares que as minhas amigas não tinham no parto, né? Então, as imagens também foram muito importantes. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A imagem diz um monte de coisas sobre os partos, né? São diferentes. Então é isso. É importante contribuição aqui da artista plástica Clarissa Borges, aqui na manifestação pelo direito ao parto humanizado. Então, estamos finalizando nossa participação aqui nessa manifestação. E eu peço que reconsiderem essa decisão de suspender, de cortar esse importante procedimento que é atender o parto humanizado. Revejam isso. É importantíssimo que vocês possam rever e voltar atrás dessa decisão. Respeitando assim o direito das mulheres de terem seus filhos de modo natural, que é o parto humanizado, que tantos benefícios trazem as mulheres, comprovado já pela medicina, comprovado já pelos estudos. Então, fica aqui o apelo à direção do Hospital Madricor. Voltem atrás dessa decisão. Pelo direito das mulheres ao parto humanizado. Temos vibrar a consciência entre nós. Atraveçamos as forças da vida. Atraveçamos as forças da vida. Meu sol já raio. Meu sol já raio. Tchau. 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 Tchau.